Este acidente aconteceu neste sábado por volta das 20 horas na comunidade de linha Caravagem, Pato Branco. Foi uma colisão frontal envolvendo um Kia Sorento e um Santana. Seis pessoas se envolveram neste acidente. Quatro delas foram encaminhadas por populares a casa hospitalar e duas receberam atendimento pelo SAMU e o SEAT do Corpo de Bombeiros. A polícia militar também esteve no local. A solicitação que entrou na nossa central 193 era que havia uma colisão alto-alto com vítimas encarceradas. A nossa guarnição do posto Alvorada deslocou com o caminhão para realizar o desencarceramento enquanto a ambulância da central deslocou para atendimentos de vítimas. Chegando no local aqui, fomos informados que algumas vítimas já tinham sido deslocadas por populares até a UPA e visualizamos que não tinha nenhuma vítima encarcerada e apenas mais dois ocupantes do veículo referindo dores. Então a gente fez a segurança no local, esperamos a chegada da nossa ambulância para atendimento dessas vítimas e também chegou a ambulância avançada do SAMU para atendimento de auxílio e atendimento de vítimas. Obrigado. Obrigado.